Quando se tem um amor escondido Querendo aflorar É se guardar um rio perdido Que não encontra o mar Mas brilha tanto cada sorriso Que brilha mais o olhar Quando o desejo é claro e preciso Quem pode ocultar Tento esquecer Te digo baixinho Não sei se vou voltar Mas nada aprende mais Que um carinho Já vou te procurar Vai pensamento Voa no vento Vai bem depressa Corre pra lá Conta pra ela Meu sofrimento Diga pra me esperar Se passo um dia sem seu carinho Me sinto sufocar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Som para flower Longe do ninho Porta voar Proçadero Longe do ninho Letra Longe do ninho Ai Sem forças pra voar Longe do ninho Mas o mudo Pav O Che Tento esquecer Te digo baixinho Não sei se vou voltar Mas nada aprende mais Que o carinho Já vou te procurar Vai, pensamento Voa no vento Vai, me depressa Corre, vai lá Conta pra ela Meu sofrimento Diga pra me esperar Se passo um dia sem seu carinho Me sinto sufocar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Pássaro mudo Sem forças pra voar Pássaro mudo Sem forças pra voar